Olá, galera! Hoje eu estou aqui com mais de vocês. Galerinha, acabei de chegar à casa do evento do meu curso e já ganhei o meu primeiro livro! E juntamente com o meu curso com o Clube Inglesa, que eu falei aqui, o livro é todo o leite. E aqui se escrito o título que se liga e feita, viajando na imaginação de Lula. Então, eu vou abrir aqui para vocês verem. Aqui, essa aqui é a primeira página. Só vou mostrar aqui rápido para vocês, então vai estar muito louco. Aqui é a primeira página. Aqui é o quarto dela. Aqui ela imaginou a Itália, como ela nunca lave o seu bicho de celúcia. Um passo. Aqui é a segunda página dela, na área da escada. Aqui é a terceira, no México. Aqui é a sua quarta, na Índia. E aqui, como o dia já acabou, então é que ela dormiu no quartinho dela. E acabou. E aqui é a minha biografia. E, galerinha, se vocês quiserem comprar meu livro, o código é esse. É MARIA5NGUX1. Eu vou deixar aqui escrito, tá bom? Então, não esqueça de dar seu like e de se inscrever. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.